Bora então analisar o Bitcoin que segurou nos suportes que eu comentei para vocês nos últimos vídeos. Eu estou comprado neste momento, só que eu tenho uma estratégia porque o risco é pertinente e eu vou passar para vocês tudo o que é importante em relação ao Bitcoin neste momento, especialmente nessa zona aqui agora que o Bitcoin se encontra, beleza? Então vamos lá, não se esqueçam de mais nada, se você puder apoiar os conteúdos do canal, vai embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like que é muito importante mesmo para o canal fortalecer e vocês apoiarem esse projeto que eu faço cada vez mais conteúdos aí para vocês, tá? Mais likes no final de semana, eu faço conteúdos com certeza, tá, pessoal? Tenho dúvidas que o pessoal assiste vídeo no final de semana. Comente abaixo se você está ligado mais no final de semana, se você tem mais tempo. Mas vamos lá. Cara, isso aconteceu aqui no Bitcoin, né? Ativando essa correção, eu acho que muito disso relacionado aqui ao payroll que saiu ruim, né? E semana que vem a gente também tem o CPI, né? Que é um indicador que eu considero aí, na minha opinião, o mais importante, tá? Não gosto do PCI, acho que o PCI é um indicador que ele é muito manipulado, né? O CPI também, mas o CPI é mais difícil de ser manipulado. Então, o CPI vai ser bem importante. Se sair acima do esperado, pessoal, na semana que vem, vai ter chumbo grosso para o Bitcoin, tá? E também teremos a decisão de taxa de juros, que vai ser no mesmo dia, às 13h30 da tarde, na quarta-feira. Então, será uma semana bem agitada na quarta-feira, pessoal, tá? Muita volatilidade aí para o mercado cripto e mercado tradicional. Então, vou ter que acompanhar de perto. Isso aqui posso comentar um pouco mais para vocês na semana que vem, mas eu não estou muito otimista em relação à inflação, não, tá? Honestamente, com vocês, não estou nada otimista. Então, é bom vocês gerenciarem o risco de vocês aí. Eu vou comentar o que eu estou fazendo aqui, então, em relação ao Bitcoin, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, o Bitcoin segurou a razão de suporte que eu comentei para vocês. Vem comentar para vocês que essas regiões que eu queria comprar o Bitcoin é por aqui, tá? E reforcer esse assunto, que não é a razão de comprar a Bitcoin. Inclusive, aqui agora, pessoal, de novo, olha só, nessa região toda aqui, pessoal, a gente teve gente presa aqui agora no Bitcoin, tá? Muito aumento de open interest nessa zona aqui, ó. O pessoal estava esperando o rompimento. O pessoal fica ali, opa, vai romper agora, vou comprar, entendeu? E daí o que acontece? Fica preso e vira a liquidez do mercado, tá? Então, é assim como funciona o mercado, o ciclo de perda das sardinhas, né? Então, por isso que você está aqui nesse canal, você não quer ser um desses caras que está preso aqui em cima, tá? Eu vou te mostrar como você identificar isso, tirar proveito. Eu estou aqui para identificar esses caras presos e tirar proveito deles que nem os market makers fazem. É assim que eles fazem, pessoal, tá? Então, vamos lá. Essa zona aqui tem gente presa. Então, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu estou já com uma parciais aqui no Bitcoin, próximo da região de 70 mil dólares aqui, tá? Porque, olha só, a gente tem agora, inclusive, pressão vendedora aqui nessa região. Então, temos em Balance também, que é a zona que eu gosto de buscar para poder fazer as minhas parciais. Aqui na região de 70 mil tem até a região de 70 mil e 129. Então, aqui eu vou fazer uma parcial no Bitcoin para poder ficar tranquilo. Espero conseguir fazer. Eu ainda não fiz nenhuma parcial. Estou comprado ainda com preço próximo de 68 mil e 900, se não me engano, ali. Tem que ver na corretora. Foi 69 mil e 900, porque o preço médio aqui no Bitcoin. Porque, conforme eu comentei a vocês, pessoal, estou aqui agora com uma planilha de trades aqui, tá? Para o grupo VIP Discord, tá bom? Essa planilha vai ficar o histórico dela para todo mundo poder ver aqui no YouTube. O histórico dos trades que estou fazendo aqui no canal, tá? Com o pessoal do grupo VIP. Então, por enquanto, para vocês, vai aparecer... Estou mostrando isso aqui, mas vai ter uma planilha pública aqui que todo mundo vai poder acessar. Mas só no grupo VIP você vai poder ver aqui as regiões que estão de olho para comprar, vender e etc, tá? E olha só, a gente botou aqui uma compra no Bitcoin que está ativa aqui agora. Essa compra aqui, o ID número 4. Que está aqui agora na região... Que já abriu aqui na região dos... Opa, desculpa, não foi isso aqui. Foi isso aqui, o número 11, tá? Essa aqui é a compra mais embaixo ainda que eu estou de olho para comprar lá, tá? Então, a compra que a gente foi fazer aqui, olha... Esse aqui é o short, aqui esse ativo. 69.500 até a região dos 68.500. Foi exatamente onde o Bitcoin segurou, pessoal. Devido às zonas de open interest, tá? Então, agora eu colei o meu stop aqui nessa região, no último fundo. E tentarei fazer uma parcial nos 70 mil dólares. Porque tem muita pressão vendedora aqui no Bitcoin nessas regiões aqui, ó. Então, a gente pode ver as ordens entrando ali, ó. Então, isso é perigo, pessoal. Isso aqui é sinal de perigo para o Bitcoin. Então, é importante você... Se você comprar por aqui, tá? Que nem eu fiz. É importante você fazer uma parcial, tá? E eu vou colar meus top no último fundo. Porque perder o último fundo aqui dos 68.500, eu estarei caindo fora aqui, porque acho que a gente pode ir muito mais abaixo aqui. E não sei se a gente segura nessa região dos 67 aqui não, tá? Inclusive, já deixando claro para vocês aqui agora, se a gente perder essa região dos 67 aqui, pessoal, tá? Daí fica complicado. Porque a gente pode ter um topo duplo no Bitcoin aqui, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer. Presta atenção. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Só estou te preparando. Te preparando aqui, porque se isso acontecer, você já sabe para onde o Bitcoin vai. Olha só. Então, a gente tem um topo duplo aqui. Se isso acontecer, romper essa região aqui de 67, perder, a gente pode, então, Bitcoin para casa lá dos 62, que é a minha última zona que eu vou estar de olho para comprar Bitcoin. É a última zona, a última chance, tá? Porque se o Bitcoin perder, pessoal, se o Bitcoin perder os 60 mil dólares, tá? Eu vou dizer para vocês, se perder os 60 mil dólares, cara, a coisa vai ficar muito tensa, porque a gente vai ter um topo duplo aqui, ó. Daí esse topo duplo que eu vou falar com vocês, tá? Então, assim, não... E olha só o símbolo desse topo duplo aqui, ó. Olha o símbolo desse topo duplo, né? Vocês já sabem o símbolo que é. Então, olha só. Se esse topo duplo for tomar forma, caras, eu quero ver a galera do Doge, o que eles vão falar. Da Doge não, da Dog, né? Daqui a pouco eu falo para a Doge para vocês também aqui, ó. Vou comentar sobre a Doge rapidinho para vocês aqui, que eu estou de olho na Doge também. O pessoal está muito... Todo mundo na live, o pessoal pede Doge, Doge, Doge. Então, eu vou falar para a Doge para vocês também, tá? Então, tome cuidado com esses topos duplos aqui, tá, pessoal? Importantíssimo vocês gerenciarem o risco, tá? Então, tenha esses tops, façam parciais, tá? Eu tenho conteúdo sobre parciais também para os traders aqui, para o pessoal do meu... Que é membro do canal. Se você quiser aprender, tem conteúdo na parte gestão de risco aqui, ó. Muito importantíssimo. Sobre parcial, cara. Então, entenda qual é a importância de você fazer um parcial nos seus trades, tá? Para você não ficar refém do mercado, ficar preso em zonas importantes e dar liquidez para o mercado, tá? Também te convido a se inscrever no canal. E também, se você não está participando do Grupo VIP, você pode participar, se você preferir, não quiser pagar a membresia, você pode participar como trader afiliado gratuitamente. Assim, você vai poder ter acesso aqui a planilha de trades e outras zonas que eu vou estar... O primeiro que eu vou estar colocando essa planilha aqui vai estar fechada essa planilha em breve aqui só para quem for do Grupo VIP, tá bom? VIP e membros, dependendo do nível VIP aqui também, tá? Mas eu vou deixar por enquanto aberto para todo mundo aqui, tá? Então, me apoiem nesse projeto que vocês três vão curtir, tá bom? Então, a zona de suporte de Bitcoin é essa aqui, pessoal. Aqui, 67 mil dólares, se Bitcoin for aqui, eu não tenho dúvida de segura, tá? Então, se começar a perder essa região aqui, eu acho que fica tenso, realmente. Eu vou estopar aqui o Bitcoin nessa região de 68.500 e daí a gente poderia perder o 67 lá para essa região de 64, tá? Por enquanto, eu estou comprado aqui, farei a parcial, ver se eu consigo segurar essa posição. Dependendo do volume que deixar aqui, dos indicadores, eu atualizo vocês, especialmente no Grupo VIP ali, porque pode ser que eu caia fora desse trade antes do esperado, tá? Não sei ainda. Eu vou decidir na medida que o preço for subindo, tá? Vou colocar meus alertas aqui. Eu acho que estou sem alerta aqui agora. Vou botar um alertazinho nessa região de 70 mil dólares aqui. Aqui não posso botar, tem que ser um trend view, né? Vou botar depois aqui no alerta para não esquecer, tá? Uma zona importantíssima. A liquidez do Bitcoin, vamos falar sobre isso aqui, porque olha só, o Bitcoin foi lá pegar a liquidez, né? Essa liquidez dos sete dias. E também aqui, olha só o Coin Glass, pessoal. O Coin Glass aqui, muito boas ferramentas aqui. Utilizem essa ferramenta. Olha como está amarelinho aqui, ó. O Bitcoin foi exatamente buscar essa zona de liquidez. Tá? Então, utilize essas ferramentas de liquidez para você ter pelo menos uma noção, né? Do que está rolando ali. Então, olha só, se a gente der um zoom nessa região aqui, inclusive a gente pode ver aqui, ó, tem liquidez dos setenta mil e cem, que é onde eu vou fazer a parcial aqui, né? No curto prazo. E embaixo aqui na região dos sessenta e oito mil e oitocentos, tá? Então, aqui inclusive em Amazonas, se você não comprou ainda, eu acho que pode ser uma compra legal, né? Sessenta e oito mil e oitocentos. Porque a gente tem volumes ali dando suporte abaixo, tá? Então, para mim, é uma zona interessante de comprar assim, desde que o Bitcoin não tenha batido ainda nos regiões dos setenta mil e duzentos por ali, tá? Então, esses aqui são os três que eu estou de olho fazendo no Bitcoin em curto prazo para poder gerenciar essa compra aqui, tá? Para poder ficar tranquilo, tá bom? Então, se voltar aqui, pode ser que eu até escale mais essa venda com o stop, mantendo o stop na mesma posição, mas se perder, a gente pode aqui buscar a região dos sessenta e sete mil dólares para baixo e, não sei, tem dúvida se o Bitcoin vai segurar de fato ali, tá? Enfim, tem que segurar, né? Porque senão a coisa vai ficar dramática, beleza? Em termos de ordens aqui, a gente tem ordens só na região dos sessenta e do, 50, que é ordens mais pesadas, e na região aqui embaixo dos sessenta e quatro até a região dos sessenta e dois, aqui a gente tem ordens para o Bitcoin, que é a minha zona, minha byzone aqui favorita, porque essa região aqui, pessoal, olha só, se a gente puxar o Fibonacci aqui de toda essa subida do Bitcoin aqui, ele, o meia ou oito dessa subida toda está aqui na região dos sessenta e dois mil e quinhentos. Então, é a zona que você quer, com certeza, tentar se expor mais aqui, tá bom? Então, gerencia o risco, tá? Eu vou tentar comprar aqui o Bitcoin, vou fazer trades aqui, tentar ver se passa a compra aqui e tentar manter ela mais tempo, mas aqui é a zona que eu estou de olho, de fato, que o Bitcoin ainda pode perder e tem um risco retorno muito bom, tá? Para fazer um long, tá? Perdendo sessenta e seis mil dólares, daí você já sabe, né? O símbolo que vai formar aqui e daí a coisa vai ficar feia, tá bom? Então, foi ontem trades incríveis aqui no mercado, tá, pessoal? A gente fez vários shorts aqui lá no grupo VIP, no Discord, tá? Muitos shorts bons aqui, eu compartilhei lá na parte de análise 3 aqui, se você não está participando, eu considero você participar. Tivemos shorts aqui, por exemplo, da LIT, da IGG, OXT, SXP, da Bitcoin Cash. Então, só da Bitcoin Cash deu um problema para mim aqui com o stop, tá? Todas as demais shorts foram incríveis. Da SXP aqui, para você ter noção, esse short, cadê o short da SXP aqui? Esse short aqui foi bizarro, pessoal, tá? É muito louco. Então, essas são as oportunidades que o mercado dá para você, se você consegue identificar as zonas que o Bitcoin está em risco, que tem risco de cair e tem essas altcoins que estão em perigo de despencar, você pode ganhar muito dinheiro com as altcoins shortando elas, tá? E, na verdade, o meu short de Bitcoin não foi nem o que eu ganhei mais dinheiro, porque a variação do Bitcoin foi muito pequena, mas teve altcoins que caiu 15% aí, né? 15%, 20%. Então, deu para fazer uma grana muito alta com esses shorts nos altcoins, tá? Então, eu vou estar colocando cada vez mais. Eu acredito que hoje, final do dia, vou estar dando uma olhadinha nos trades aqui e vou atualizar o pessoal também aqui do grupo VIP lá sobre esses trades, tá? Por exemplo, a Solana, aqui a gente fez vários trades legais aqui, pessoal. Eu comentei sobre essa zona de compra e venda aqui. A Solana fez exatamente esse movimento que eu mostrei nesse vídeo aqui, ó. A Solana pegou e fez exatamente essa movimentação que eu comentei nesse vídeo para os membros. Então, você não pode perder os conteúdos para os membros e também participar do grupo VIP do Discord. Tá bom? Então, caros, eu acho que é isso para vocês aí. Vamos ver como o Bitcoin se acompanha. Vamos contar sobre a Doge aqui, então. A Doge não, a Dog, né? Sempre confundo. Dog. Vamos falar sobre a Dog aqui, que o pessoal está querendo saber o que vai acontecer aqui agora, tá? Então, é o seguinte, pessoal. O risco todo da Dog é o seguinte, tá? Que se o Bitcoin corrigir, corrigir lá para a região 62, que existe esse risco sim, tá? Estejam preparados para o pior cenário aí no curto prazo. É esse. Não estou dizendo que vai acontecer, mas você tem que preparar. É bom alertar vocês. A Doge poderia fazer aqui, no caso aqui, até inclusive formar o ombro, cabeça e ombro aqui, ó, pessoal, tá? A gente tem volumes por aqui também, ó. Tá? Nessa região, olha só. Poderia começar a formar o ombro, cabeça e ombro por aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Tá? Então, tem que tomar cuidado, pessoal. Tem que tomar cuidado aqui. Se perder essa região aqui, ó, a gente pode ver a Doge sim buscando essa zona aqui de preço, ó. Tá? Buscando essa zona de preço que está onde está meio alerta, inclusive. Aqui pode ser uma compra da Doge. Inclusive, eu comentei na live de ontem que eu posso comprar a Doge por aqui. E se vocês puxarem o perfil de volume da Doge de toda essa região aqui, ó, vocês vão ver que a zona mais interessante para você comprar a Doge, de toda essa zona aqui, de toda essa subida que ela fez aqui, ó, até aqui, vocês vão ver que a gente tem aqui a POC mais ou menos por essa região, tá? Então, quanto mais próximo daqui, aqui é a melhor compra possível da Doge. Mas eu diria que a partir daqui já seria uma compra interessante de fazer, se você está interessado. Então, existe o risco, sim, se você está exposto a Doge, se você está comprando por aqui, existe o risco de você perder aí, ó, até, no caso da sua operação aí, né, perder de 30% até 40% caso a Doge despenque, tá bom? De novo, não estou dizendo que vai acontecer, mas se você não gerenciar o seu risco, não tiver seus tops, você pode acabar, né, perdendo isso aí. Lembrando que uma perda aí de 40%, você tem que fazer mais de 80% de ganho para poder recuperar, tá? Então, tome cuidado, pessoal, não brinque, porque essas perdas podem ser, de fato, irrecuperáveis aí, tá? Muito cuidado, tá bom? No mais, caras, eu estou aqui agora também respondendo hoje à tarde, no meu Instagram, a caixinha de perguntas, tá? Então, eu vou colocar aqui, dar uma olhadinha nos stories, eu abri perguntas para o pessoal, e vou estar respondendo as perguntas hoje à tarde aí, para a galera aí do YouTube, e outras pessoas que quiserem saber sobre o mercado, qualquer coisa que você quiser perguntar, pergunte ali, tá? Então, vamos ver se o Bitcoin segura nessas zonas aqui, pessoal, tá? Vou dar uma olhada, semana que vem vai ser tensa, espero que o Bitcoin segure, consiga buscar lá em cima, tem muita liquidez aqui em cima também, conforme eu comentei para os últimos vídeos, tá? Mas tem que conseguir agora pegar aquela pessoa que está preso ali em cima, e conseguir, né, tem uma galera presa em cima aqui, vai ser complicado, tá? Queria também comentar para vocês o Ethereum, tá? O Ethereum tem algo importante também que eu quero contar para vocês aqui, ó. O Ethereum, caras, isso é bem importante para vocês prestar atenção, olha só, o ETH também deixou muita gente presa acima, tá bom? O Ethereum, vamos puxar aqui o gráfico, mostrar para vocês o que está acontecendo no Ethereum, é importante para vocês prestar atenção, tá? Que muita gente simplesmente ignora isso e vai poder acabar ficando em uma situação complicada. O ETH, pessoal, olha só, se vocês puxarem o ETH nessa região aqui, vocês vão ver o seguinte, ó. Olha só a quantidade de gente que ficou presa nessa região do Ethereum, caras. Ó, região que teve gente presa, 3.700 dólares, tem muita gente presa aqui no ETH, tá? Então, tome cuidado, pessoal, se você está comprando aqui, faz uma parcial, tá? E para mim, a melhor zona de compra do ETH seria essa região dos 3.400 aqui que eu estou de olho para comprar, tá? Que inclusive, se vocês puxarem o ETH, vocês vão ver aqui o seguinte, ó. Puxar o ETH aqui, vou dar uma olhada. Se o ETH for lá, seria uma excelente compra, na minha opinião, um excelente risco que eu estou no ETH. E tem muita liquidez nessa região aqui, ó. 3.445, tá? Então, que pode ser uma excelente buy zone do ETH, tá? E é onde eu vou estar de olho para comprar o Ethereum. Inclusive, eu vou colocar esse trade lá no grupo VIP do Discord, tá bom? Então, agora sim, no mais é isso. Deixo vocês um bom sábado e vão ver se o Bitcoin dá uma segurada aí porque está tenso, tá, pessoal? Um abraço, falou, tchau! 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 Tchau!